Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, quanto faço amor? Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, quanto faço amor? Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Vamos cantar assim, ó Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, quanto faço amor? Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo, quanto faço amor? Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Gostou Para o meu frejinho Puxa meu Paulinho Show Show